Olá, que bom tê-los aqui conosco em mais um programa do Bem. Hoje vamos falar sobre uma atividade que muitos desconhecem e levar até você informações que esclarecerão questões importantes. Você sabia, por exemplo, que ONGs, institutos e associações podem ter assistência jurídica? É, e que existem profissionais especializados nessa área? Ao contrário do que alguns podem imaginar, essas entidades precisam estar sempre regularizadas e prestar contas, assim como as grandes empresas. É claro que há muitas diferenças, mas todas as dúvidas nós vamos tirar hoje, aqui, no programa do Bem. Fica aí ligadinho, né, gente? Responsabilidade volta já. Estamos de volta com responsabilidade. E após quatro anos no ar contando histórias de tirarem o fôlego de solidariedade de políticas do bem, o Instituto resolveu dar ainda mais destaque a esses soldados do bem comum e criou o prêmio Responsabilidade. A gente faz o mundo melhor. O prêmio visa incentivar e reconhecer anualmente as melhores práticas de responsabilidade social que apontam em direção ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável, justa e viável. O Instituto espera oferecer ainda mais oportunidades para que os setores de responsabilidade social das organizações desenvolvam mais programas que possam tornar-se exemplos de cidadania para toda a sociedade. Informe-se, participe, www.responsabilidade.org.br. Ou liga para a gente, olha aqui, 2221-4300. Porque o reconhecimento é, por excelência, um instrumento incentivador sem igual para o rompimento de desafios sociais, econômicos e ambientais. Te espero lá, hein? Participe! Hoje conosco, em nosso estúdio, a advogada Vanusa Vidal. Vanusa, que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Pois é, você que a gente viu aqui o seu extenso currículo, você tem um escritório de advocacia que chama Vidal e Corvo Advogados Associados, né? Que atua nesse segmento do terceiro setor. O pessoal que está em casa, as pessoas que presidem instituições, ONGs, associações, estão aí desassistidos, não sabem como procurar, como é que faz, se é necessário ou não ter assistências jurídicas. Dá aí um apanhado geral, como é que isso funciona, o que é necessário, como é que funciona isso no terceiro setor, a advocacia? Bom, o nosso escritório, o segmento maior hoje apontado é para o terceiro setor. A gente trabalha com advocacia empresarial, na área cível, na área trabalhista. E, ao longo do tempo, a gente acabou focando mais nessa área, que é o que acontece com todos os escritórios de advocacia. As pessoas passam a nos procurar com exatamente essa dúvida. Elas têm o projeto, elas têm o ideal do que realizar e não sabem como fazer. Trazem para a gente, para a gente dar juridicidade à questão, para a gente dar a característica legal para como funcionar. Então, a dúvida maior é essa. Eu constituo uma ONG, uma cooperativa, uma fundação, uma federação. O tema é muito extenso, o tema jurídico é muito extenso. Nós perderemos aqui horas para eu esclarecer tudo. Agora, a questão mais importante que eu posso sintetizar é a lei não faz distinção do que é ONG, do que é instituto. A lei fala associação. Então, as pessoas é que colocam o nome, por uso e costume, é que colocam nomes diferentes. Uns chamam até de sociedade. Você vê aí, sociedade brasileira de alguma coisa. Na verdade, isso são associações. Essas são associações. Então, limitando nessa questão, as pessoas quando nos procuram, nos colocam o projeto e a gente vai adequar isso à questão jurídica. Constituir a entidade. É necessário, sim. Depois da reforma do Código Civil, há uma obrigatoriedade do advogado assinar os atos constitutivos de qualquer entidade que seja. Então, alguns que não têm absolutamente qualquer recurso para começar, mas têm uma ideia fantástica, trazem para o nosso escritório, a gente acaba comprando essa ideia. Nós somos muito apaixonados no escritório por responsabilidade social. Isso, não só eu, como a minha sócia, que é a Adriana Corbo, mas todos os advogados que compõem a nossa equipe, quando chegam um caso assim, se admiram e querem tomar questão e acabam contribuindo, se envolvem mesmo e acabam colaborando e extrapolando o limite da questão jurídica. Olha, eu tenho um amigo que é um website que pode ajudar, eu tenho um outro amigo que é fotógrafo que pode fazer as fotos para a publicidade de vocês, então a gente ajuda com o que a gente pode, mas a nossa obrigatoriedade, a nossa função, o que se destina ao nosso escritório é a questão jurídica. E é difícil essa parte, quer dizer, quando você tem, como você estava pontuando aí, você tem boas ideias, aí você quer fazer uma associação, é difícil você começar e a juntar essas peças e colocar essa associação, então, funcionando dentro dos meios legais? É, não é difícil, não. Não é. Olha, algumas pessoas, aliás, a maioria que chega para a gente, já chega sempre com um monte de retalhos, né? Já deu uma pesquisada antes. A boa vontade é tanta, exatamente, e que já chega com os retalhos. A gente precisa juntar, tirar uns pedaços que podem, que não podem, e montar a estrutura até que ela tenha personalidade jurídica. A questão é essa. E o nosso trabalho tem sido, basicamente, direcionado para isso, porque a gente criou uma rede de relacionamentos nesse setor, que as pessoas se comunicam e trazem para a gente. Então, a gente tem no escritório inúmeras cooperativas, fundações, federações, associações. Estão se tornando especialistas nisso. Exatamente, exatamente. E como as pessoas que estão ligadas têm outras entidades também, outras empresas, aí são empresas de setores privados, como confiam nos advogados, acabam trazendo para o escritório as suas atividades na área privada também. Comercial, né? E comercial. Interessante você dizer, Vanusa, que isso é contagiante, porque a gente está com esse programa no ar há quase cinco anos. E aqui a gente vê justamente esse tipo de comportamento, de sensação. Você que está em casa, que nos acompanha, sabe disso. Eu frequentemente repito que fazer o bem faz bem a quem está fazendo, né? A gente percebe aqui com depoimento, testemunhos inúmeros das pessoas que falam, olha, mas eu faço isso para ajudar os outros, mas quem está sendo ajudado sou eu, faz bem para mim. Quer dizer, é essa sensação que também usa advogados, que a priori são pessoas mais, assim, sérias e mais duras e mais preparadas do ponto de vista emocional para verem coisas piores e aguentarem, também se rendem. Não, se envolvem, se rendem, se rendem, igual. Igual, a gente tem uma visão lá no escritório, e isso acabou contaminando todo mundo, e que a única lei que a gente tem certeza é que todo mundo respeita, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, qualquer pessoa respeita a lei do retorno. Então, católico respeita, espírita respeita, evangélico respeita, qualquer pessoa respeita a lei do retorno, porque é certa. Você faz aqui, você vai receber de volta aqui. Então, o bem é bom não só pela sensação que te dá no momento em que você pratica, mas o retorno também é maravilhoso, retorno em todos os sentidos. E eu posso citar inúmeros exemplos ao longo desses 15 anos de entidades que a gente criou só pela vontade de criar, só pela vontade de ajudar, e depois vieram para a gente já na maioridade. Vieram, foi o passarinho que a gente ensinou a voar, soltou, quando voltou, voltou a águia já grande e nos contratando para questões muito mais... Questões diferentes, diuríticas também, mas diferentes, não só ligadas a isso. Por exemplo, um grupo de... eu posso dar exemplos aqui? Claro, o espaço é seu, está aberto, para inclusive você agradecer os seus patrocinadores, seus colaboradores, programa de voluntariado, capacitação e do bem, a gente faz o mundo melhor mesmo. Verdade. Então, nos procuraram por conta de grupos pequenos de catadores de lixo da favela da Maré. Já tem bastante tempo isso. E que eles eram informais e que gostariam de se reunir para conseguir ampliar o projeto deles. Então, todo mundo se envolveu no escritório, a gente criou uma federação de pequenas cooperativas. Muito embora eles tivessem ideais, comuns, mas eles tinham mais identidade, uns grupos tinham mais identidade entre eles. Então, a gente decidiu por não criar uma cooperativa grandona, mas várias cooperativas que se juntaram numa federação, federação de cooperativas. E a gente criou e foi. E eu não soube mais notícia. Agora, recentemente, no ano passado, voltou um gigante. Eles têm altos projetos, projetos com iniciativa privada, projetos com iniciativa com o governo. E o trabalho não só foi social para aquele grupo de pessoas, quanto refletiu na sociedade.